Ok, 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 então você está me dizendo que eu jogar e as pessoas me assistirem, será isto? Redo, as pessoas veem isto? Muito bem então, vamos jogar! Muito bem, muito bem, o que eu vou jogar? O que eu vou jogar? Vamos ver o que eu vou jogar! Bom, vamos jogar! O que eu vou jogar? Ok, ok, que eu vou jogar? Eu vou jogar? Eu vou jogar, eu vou jogar bom? Então vamos jogar! Tudo bem, eu vou jogar o que eu vou jogar no ar. Vamos mostrar uma superioridade rusa para essas americanas feias. Esse é o morrinho feio, nunca mais. Eu já ganhei, eu tenho um porrada nele. Tome essa, seu morrinho feia. Não, não, não bate na zangueira. Não bate na zangueira, a zangueira fica muito brava. Eu ganhar, eu vai ganhar. Eu ganhar, eu ganhar! Não, só é eu ganhar! Tenho que ser que... Eu ganhar, eu ganhar… Eu ganhar, eu ganhar dinheiro. Não, eu ganhar, eu ganhar dinheiro. Eu ganhar, eu ganhar dinheiro. Você é um pilão! Não, não... O grande é o pilão de misericórdia! O homem de Rússia! É um market hogar! O homem? O maldito é que o país está rápido! A gente é feita em pergânia! Agora eu bater em japonês! Bater em japonês é sacanagem! Eu estou com o santo rodízio de japonês! Mas você é um grande modo! Eu bater na modo! Bater em japonês! Não poder! Marga! Bater em japonês! Isso! Eu ser rosto! Rosto da porrada! Apilão! Não sei! Droga! Eu tenho ganhado! Mas ele está com os cruzes em mim! Bater em japonês! Mas que droga! Bater em japonês! Bater em japonês! Ok! Segunda round! Eu ganhar agora! O que é ser isso? Poder fazer isso? Não, não! Eu ganhar! É muito! É muito annoyed! Dou até dois pernas em um berry! Com a donna... Toma essa gordinha! Eu ganhar, eu ganhar, eu ganhar! Mas, não, 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 eu defendo uma em Rússia! A Rússia não perder para Japão! Maldito gordo japonês! Agora, ele não preenhará de mim, mostrei os do perigo, e eu vou dar um rússia! Agora, eu vou fazer um grande voador! E, e, ahá, ela vai! O pilão! Oh, não, 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 não... Ahá, sim, ahá, sim! Ahá, eu ganho um grande! Rourde, dois, fight! Eu estava muito bom. Vamos te matar. Ele me dá um grande abraço. Me abraço nos demos de amigos. Isso não é impossível. Nós não temos amigos. Isso não é impossível. Eu estou muito bom. 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 Que legal. Eu te agarrar derrubar o indiano magrelo. Eu não é. Você está muito magrinho. Ele. Ele enfia o pé no meu cara. Eu. Enfimamento. Ele soltava fogo. Eu dava o pé nele. Eu. Como um homem rico desse poder soltar um pouco pela boca. Não, não! Este carro paço! Isso! Isso não vale! Não! 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 Por isso! Indiano Magrilo! Paga! Paga! Não é que isso! Eu vou ficar um tonto! Vou tirar o sangue FIrante! Não! Eu não consigo perder! Não! Ele me afirou prendo meu carro! Não! 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 Mas eu gosto deste negócio, tenho que ver um PGD E agora não gosto de perder Mas eu ganhava 2 rounds contra Japão e América, haha, América sem poder, haha, haha, a rusa não pode falar palavrão? Como eu não pode falar palavrão? Mas que porra, mas que merda, me deixou falar palavrão, gordinha idiota! Ok, ok, parra de falar palavrão, ok, a rusa fez um jogo, isso é um gameplay do russo, se você gostou, você deixa a sua like e comenta aí embaixo qual jogo você quer um russo jogando. Mostrarei que os russos são melhores que as brasileiras jogando videogame, haha, deixa seu comentário aqui, por favor. Um beijo do russo, haha, haha, haha.